Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até só Você pode sentar, não é com a mão, pode sentar, não é com a mão Quem bola, você enrola pra gente dar atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, não atrapa Se trocar, se bater fora, não é bem boa A gente tem que ficar na hora de treinar Com a facinha e devagar, porque logo vamos lá Acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira Soco, soco, bate, 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 soco, vira Tio, 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 Tio